Ah, essa aqui tá bonitona, olha. Ah, essa aqui não vai pro laguinho não, viu? Vai não. Muito grande pra lá. Fala galerinha, tudo bem, pessoal? Hoje eu vou iniciar fazendo um vídeo, tá bom? Seja bem-vindo ao canal Lago de Pedras. Esse aqui é um peçalho que eu tenho aqui, onde eu coloco os alevinos, eles vão crescendo, e aqui eu pego e vou colocando no tanque ali, ó. Tá todo acabado, tá aparecendo a tela ali, ó. Isso que faz são as tilápias, tá, pessoal? Tilápia é incrível, ela arrebenta tudo, não sei como que ela faz isso. E eu vou limpar isso daqui. Tô com uma massa, vou dar uma preenchida de massa aí, pra ficar tudo legalzinho, tudo funcionando, beleza? Dá uma limpada também naquilo aí, tá sujo. Tem uns dias aí que tá bem sem funcionar, porque eu deixei ele secando. Então, a bombinha tá ali, tem que dar uma limpeza. Depois eu mostro aí como ficou, como que vai continuar, beleza? Acompanha o vídeo aí. Pronto, pessoal. Agora eu finalizei. Vocês estão vendo que eu finalizei a parte, todo rebocado. Fiz esse acabamento, deixei um pouco rústico. Em seguida, eu coloquei essas pedras aí, ó. É pros peixes esconderem embaixo, tá? Agora sim, depois dele seco, todo seco. Peguei uma vassoura, dei uma esfregada nele, tirei essa sujeira, até mesmo com a mão, como vocês estão vendo. É folhas, tá vendo? São materiais em decomposição, folhas, matérias orgânicas. Mas aí eu tô retirando, fazendo uma limpeza geral, pra ficar lindo. Olha isso. Aqui é onde fica os pássaros tomando banho, cambássia. As julichinhas, bolinhas, todas elas, eu vou tomar água aqui nessa ponte, tá? Nessa cascatinha. Pronto, agora tá mais ou menos, né? Agora o próximo passo é ligar a água, encher isso aqui. Deixar ele todo cheio. Abrir o registro. Abrir o registro. Abrir o registro. Aí ficou assim, depois dele cheio, vocês podem ver que a água está cristalina, mas daqui a pouco ela vai ficar normal, ela vai ficando com verde, tem uma tonalidade devido às matérias orgânicas, é natural, normal, a bombinha toda suja, fiz uma limpeza geral na bombinha, muito simples de limpar essa bomba, não pode deixar assim, só fazendo a limpeza aqui dentro, porque essa água vai sair, de qualquer forma vai estar saindo, tem uma descarga aqui, aí eu mostrei também, deixa eu mostrar para vocês aqui, só havia mostrado isso aqui, esse aqui é o pé de tangerina, a água cai aqui e produz bastante, viu pessoal, aqui tem tangerinas, em cima tem um galho dormante, alguém que passa lá, e aqui passa no pé de jabuticaba, ó, já estou todo florido, tem jabuticabas, ele é novo isso aqui, ele é novo sim, sabe que o pé de jabuticaba demora, aqui ele passa aqui um rego de água, vai para o pé de coco, mas olha lá em cima o que tem, ó, o trem bruto, viu, você está doido? cutuca para tu ver, vem cutucar aqui, vem, você tem um monte de seguidor, eu entro fora, está quietinho aqui mesmo, então vamos voltar para lá, vamos continuar o serviço, já está cheio, agora a bombinha, depois de limpar essa parte da bombinha, é importante você limpar também a mangueirinha, tá, essa mangueirinha tem que limpar, aí todo limpo, essa mangueira que vai conectado na bomba, eu não fiz o vídeo limpando ela, mas é importante, tá bom? Essa mangueira tem que estar limpa para a água descer bem na, descer com força na queda de água, tá? Bem entupida, fica difícil para a bombinha, pronto pessoal, agora próximo passo, ligar a bomba, ver se está funcionando aí, top, agora é só aguardar os passos para a gente tomar água, logo eles vão estar aí tomando banho, com aquela alegria deles, né? E o que está faltando para colocar aqui na fonte, nesse laguinho? Peixes, se eu deixar aqui com pouco tempo, tem muitas larvas de mosquito, então não pode, tá? O que eu faço, já coloco uns lambarins aí, vou aproveitar, vou pegar ali um anzol, e vou pegar ali, ó, porque ele tem jeito não, não vou, não vou, não tenho um passaguá aqui para pegar eles, o tambarei é muito rápido, tem que ser no anzol mesmo, eu vou ter que jogar, pegar uma minhoca ali, pegar uma faca, pegar uma minhoca, e vamos lá, vamos, olha como está ficando lindo, gente, olha, essas folhas até importantes, tá pessoal? Aqui tem muita minhoca, ó, acredito que está primeiro, aqui eu já acho um, ó, tem uma boa, olha aí, só esse aqui dá para pegar uns dois da variz, pequena a minhota, pequena, olha isso, colocar no anzol, você vai usar o que é muito pequeno, gente, e esse é para o lambari mesmo, tá? Pegar um antilapê e ele vai acabar arrebentando, vamos lá, né gente? Vamos tentar arrancar um lambari, pelo menos uns quatro para a gente colocar lá, para não ficar sem, então, ele vai até reproduzir lá naquele laguinho. Então, bora ver qual vai ser o próximo morador dele. Quem vai ser o primeiro a morar no laguinho? Ó, tem muito, ó. Está no fundo, já passou uns dois, hein? Ó, peguei. É esse mesmo. Ó, grandinho. Vamos lá soltar ele lá dentro. Você sabe, ele vai reproduzir aqui dentro desse laguinho, né? Escorar o celular. Aí nem machuca, ó, só é muito pequeno. Soltar ele aqui. Esse vai ser o primeiro morador. Coisa linda. Vamos pegar mais. Tentar pegar mais outro para... Colocar o casal aí dentro. Uns quatro, vamos colocar uns... Tem que pegar uns quatro para colocar aí. Vamos ver se está certo, né? Anzol todo embaraçado. Imagina, a pesca aqui no prém que está difícil, imagina no rio pescando. Bora pegar um aqui. Pegar mais um. Estou tremendo. Muito sem jeito de segurar aqui a câmera. E o... Já vai, ó. Pegou outro. Rapidão, você viu? Aí esse aqui está maior. Esse aqui é bem maior. Olha aí só. Olha o tamanho dele. É bravo, hein? Mais outro. Morador do laguinho. Aí achou o companheiro. Vamos tentar pegar mais dois. Mais dois para ficar mais fácil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha a tremideira, olha. 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 Tentar pegar mais um. Não vai vir, não. Olha. Opa. Esse aqui é maior ainda, pessoal. Esse é bem maior do que o outro. Falta só mais um. Se eu conseguir pegar, bom, né? Se não, vai ficar tremendo. Mais outro lambarinho. Esse já dá um frito, viu? Esse negócio é bom demais, Felipe, gente. O que é isso? Tentar pegar mais outro. Aí, agora são três lambarinhos aí, gente. Bora pegar mais, né? Pelo menos tentar. Vamos lá para... Deixa esse laguinho interessante. Mais outro, mais outro. Tomara que seja macho e fêmea, né? Deixa eu parar a tremendeira aqui. É, agora eles ficaram veacos, viu, gente? Bora ver aqui. Ó. Ó, tá puxando, ó. Olha. Tenho medo de se eu pirar o cu. Ó, puxou. Ó. Aí. Ah, esse daqui é uma antilápia. Pequena. Etilápia. Pequena aqui. Vou jogar lá, não. Joga ou não joga lá dentro do laguinho, não? Deixa ela aqui, porque ela vai se desenvolver rapidão. Olha, tá linda. Deixa ela aqui no laguinho do... Do taíntico maior mesmo. Vai para lá. Corra. Pegar mais um. Tá difícil pegar o último lambarinho, gente. Acompanha aí, pessoal. Tentar arrumar a isca aqui. E agora eu vou colocar mais minhocas. Quero ver se eu não pego mais um. Ó. Jogar aqui. Ó, puxou. E agora, eita. Peguei e foi uma caranha aqui, quer ver? Ó. Coisa linda. Essa é top. Ah, essa aqui está bonitona, olha. Ah, essa aqui não vai para o laguinho, não, viu? Vai, não. Muito grande, tá? Então é isso aí, pessoal. Forte abraço. Vou soltar essa daqui, porque essa não vai para o laguinho. Ficou nessas três meses, tá bom? Até mais, gente. Fui. Fui. Fui.